Oi, Glorioses! Venho aqui mostrar pra vocês como é que estão os meus cabelos nessas férias aqui no mar. Muito sal, vento, sol, sauna, piscina, tudo que dá uma detonada no cabelo, né? Não sei se vocês sabem, os cabelos grisalhos, eles perdem uma proteção que a cor dá aos fios, então eles ficam meio opacos, mas olha, tá tão hidratado, tão soltinho, e o fio você vê que ele fica selado. Vocês estão vendo o brilho do fio? Tá dando pra perceber? Os produtos Bem Glória usam ativos amazônicos, no caso, em Cuidado Diário, tem Pracaxi e Patauá. E esses ativos tratam os fios realmente. Eu não sei se vocês já conhecem, mas a minha dica nessas férias, pra dar aquela recuperada no seu cabelo, é correr lá no perfil da Bem Glória e garantir o seu.